Estamos indo pro treino depois de um mês sem gravar Primeira vez depois desse tempo que eu fiquei parado aí Meu irmão tava indo treinar sozinho Meu irmão tava indo treinar sozinho esses dias Olha como é que ele já emagreceu Bom dia, sábado Mandei lavar o carro ontem Vai agora? Deixa eu ver a blusa, Rafael Abre aí, deixa eu ver O Rafael mandou fazer blusa pra ele Ficou boa Ficou um pouco larga Mas tá bom, tá ruim não Vou mandar fazer naquela rocha lá Se eu dar feira eu vou lá Melhor, a manga também ficou larga É Manda apertar, cara Manda ela medir por você apertar Manda ela medir por você apertar Olá, meu irmão Tá, você vai trocar lá o negócio pra mim? Vou lá, vou passar lá Tá, valeu Lavei o carro ontem aqui Tá limpinho Parece outro carro Vou Ajeitar uns negocinhos dele aqui Olha só como é que ficou parecendo outro carro Olha Bem limpo Sem pelo, sem poeira Vou abastecer o carro Amanhã eu vou ajustir fora Daí vai minha namorada lá Ela passou um feriado aí Aqui na cidade Eu vou deixar o carro já abastecido Pra amanhã Vamos ver Agora eu tenho que resolver algumas coisas Talvez eu dê uma volta em duas barras agora lá Vamos ver Se ainda deu certo A única coisa eu volto com vocês aí Tamo junto Cheguei em casa agora Sexta-feira Colocou a câmera pra carregar A casa tá fedendo, fechado Não sei quanto tempo tá fechado Passei essa semana com a minha namorada de hoje de fora Não deu tempo de gravar nada lá, galera Porque foi só correria Ela tá mudando lá Aí eu fiquei lá ajudando ela Mas segunda-feira agora a gente vai de novo Pra lá Porque tá faltando montar algumas coisas na casa E eu vou gravar pra vocês lá Mostrar Tamo junto Saindo de casa agora Vou dar um pulo lá no meu pai Choveu pra caramba aqui Olha como é que o tempo tá Tudo bom, olha Aí Deve ser uma boa água hoje aqui Falar no meu pai Mais uma vez Os vídeos Atrasando Ai, ai A pessoa deve tá achando que eu tô desistindo Mas não, galera Tô na dieta ainda firme Academia Essa semana eu não fui Pra semana passada Porque eu fui pra dia de fora Resolver algumas coisas com a minha namorada Pro apartamento dela que tá mudando Então isso tá É, deixando É, o meu tempo um pouco curto Pra ir treinar Essas coisas assim Mas a dieta continua E eu vou E eu vou Vou ver se essa semana ainda vou Terça, quarta, quinta Que agora mudaram os dias lá com o Thiago Nós fizemos umas adaptaçõezinhas Que vai ser tipo assim Segunda Eu vou treinar à noite Né Oito horas da noite Terça, duas horas da tarde Quarta, duas horas da tarde Quinta, duas horas da tarde Sexta, oito horas da noite Então, tamo junto Depois eu volto aí Boa noite Tô indo pra casa do meu pai Daqui a pouco a gente vai pra gente ir fora Vou lá abrir o presente Que a minha namorada me deu O amor da minha vida me deu Né E Vai gravar? Vai gostar? Pessoal? Vai? Vamos mostrar aqui Ela me deu Lá na casa do meu pai Então De lá A gente volta Né amor? O pessoal tá sentindo minha falta Faz até pouco eu não gravo Fazer duas semanas Quando eu adito o vídeo Eu tô curioso Quero saber o que é isso Tá indo a casa Saúde Tô abrindo o presente que ela me deu Você mostrou a... A caixa Ah é Mostra a caixinha Tira a cabeça pra baixo Que linda Amor desejo a você Poxa Essa caixinha aí é bom pra eu guardar Tem coisinha aí depois, né É, tem uma reticência aí Muita coisa Que desejo É, olha Só o que eu tenho alguma ordem Não E não Esse depois Hã? Esse depois Segunda vez que eu peguei esse Não é Fé Esse pode? Pode 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 Então tá, ó Tá escrito feia aqui, ó Aí tem um negócio escrito atrás, né Não coloque limite em seus sonhos Coloque fé Muito lindo Aí eu leio todos ou abro? Abro Tem que aparecer você Não Eu tenho vergonha Eu não quero ficar famoso Você é bonito Ficar com vergonha Eu não quero ficar famoso Mas eu não vou ninguém ver É isso mesmo Também que eu não posso perder Viu gente o que é amor de verdade Tá vendo Poxa É demais Esse amorzinho Eu mais gosto do amor de vocês Esse ave de inocência Que isso Tá lindo Cuidado com isso aí Você gostou? Esse presente foi trabalhoso Tadinha O que faltou um detalhezinho Ela não me entregou Tá vendo? Um detalhezinho Esse é o Fé né Olha Mas é lindo Que grancinha Já bota no carro Que lindo Fé Que você acha? Né Pra proteger Amém pra vocês dois Tá Pra todos nós Né Bonitinho Meu Deus Tem gente até que anda com o seu assim Roladinho na mão Ela falou que é pra botar na carteira também Ah é Bonitinho Deixa eu deixar fora Que depois eu vou mostrar Segura Aí vira a tampinha Ao contrário Que aí você vai colocar dentro da caixinha Da tampa Não corre o risco de Deixa eu ligar com o que Uma coisa diferente Você que foi da sua ideia Assim Agora eu posso abrir Pode Aleatoriamente Fidelidade Ser fiel não é uma questão de escolha É uma questão de caráter Eu falo sempre E sabe o que acontece? Ela só deu Eu acredito que ela Acredito, eu tenho certeza Né Que essa lindinha só te deu Porque ela tem certeza Que essa frase se encaixa muito bem Você Eu sei Uma pena que as pessoas não possam ver Essa coisa linda, né Que tá por trás da câmera Não, eu prefiro só a gente Não, não A gente é melhor só a gente Não vamos propagar Vamos propagar só os valores Fisionomia não Fica exclusiva pra gente Pode rasgar Que eu tive que botar uma colinha Vamos documento de rasgar o De atravessar Olha Oração dos namorados Posso ler? Deve Senhor Faz o que quer que te damos a vida Um verdadeiro casal de namorados Que saibamos dar um ao outro O que temos de melhor em nós Que nos aceitemos e nos amemos Como somos Com as riquezas e limitações É riquezas que tá aqui? Riquezas e limitações que temos Cresçamos juntos Sendo caminho Caminho um para o outro Saibamos carregar o fardo um do outro Encorajar-nos A crescer sempre no multo amor Sejamos tudo um para o outro Sejamos tudo um para o outro Nossos melhores pensamentos Nossas melhores ações Nosso melhor tempo E nossas melhores atenções Encontraremos um no outro A melhor companhia Senhor, o amor que vivemos Eu tô ficando emocionado de Deus Encontraremos um no outro A melhor companhia Ponto Senhor, o que O amor que vivemos Seja a grande experiência do teu amor Cresça Como é que é? Eu já tô nem enxergindo Posso ler? Ih, também tô com as olhos malejadas Deixa minha mãe ler Eu tô sem óculos Vamos lá, onde você parou? Posso ler desde o início? Pode Não, pode ler desde o início Coração dos namorados Senhor Faça que compartilhemos a vida Com um verdadeiro casal de namorados Que saibamos dar Um ao outro O que temos de melhor em nós Que nos aceitemos Que nos aceitemos E nos amemos Como somos Com as riquezas E limitações que temos Cresçamos juntos Sendo o caminho Um para o outro Sendo o caminho Um para o outro Saibamos carregar o fardo De... O fardo Um do outro Porque eu tava separado aqui Encorajando-nos A crescer sempre No mútuo amor Que coisa linda, hein? Sejamos... Sejamos... Tudo um para o outro Nossos melhores pensamentos Nossos melhores ações Nosso melhor tempo E nossas melhores atenções Encontremos um no outro A melhor companhia Isso vocês já encontraram Senhor O amor que vivemos Seja a grande experiência Do teu amor Cresça Senhor Em nós A multa admiração E atração A ponto de nos tornarmos Um só Lindo isso No pensar No agir E no conviver Para que isto aconteça Esteja tu Senhor Isso aqui eu Incluí aqui Entre nós Seremos então Eternos namorados Que lindo Que assim seja Tá lindo mesmo Lindo mesmo Deixa eu não abrir a janela Amei Adorei Vamos ouvir algo Não Melhor É um presente diferente É muito original De coração Melhor do que você Por exemplo Tão simples Você entrar numa loja Passar um cartão E comprar um presente Não tem nada de você Às vezes Você nem escreve um cartão Possivelmente entrega Mesmo não se escreve Alguma coisa Não tem esse significado Não tem não Não tem esse significado Lindo demais Até agora Se tiver que chorar mais São dois chorões Paz Pode sim Tá Felicidade Pode Que grossinho Vamos ver Que a felicidade Vire rotina Textinho atrás Que nem você viu Ela vai ver no vídeo Inclusive a reação Eu fico muito feliz E lisonjeado De você ter escolhido A nossa casa Para isso Ela que falou Já estava abrindo Eu já ia abrir lá Muito lisonjeado Filha Você nem imagina Olha Gelatinesa Aquela Que ela adora Ah assim que ela adora De sorriso Ah isso aí Isso tem a ver Olha só Ela está legislando E causa própria Porque ela adora Essa boquinha É uma boquinha Onde era No macro Não No açaí No açaí Com os dentinhos Assim Tudo Cheio de ódio Rizotril Rir é o melhor remédio Venda sem Prescrição médica Distribuição gratuita Contém alegria Olha Ela fez uma caixinha Pai Não parece Eu achei que fosse uma caixinha Mas tem alguma coisa Tem essa aí Eu estou falando Olha só Ela fez uma caixinha Você que fica aí Você usou impressora Funcionou Sabia Tem que botar Nossa Aqui pai Cheio de painha De coração Caramba O segundo melhor presente Que eu já ganhei Na minha vida O primeiro foi ela Que está atrás Das câmeras Né pai Ela é um presentão Ela é ímpar Ela é uma menina Muito especial Muito especial Mas eu sou suspeito Não é porque Não fala muito não Para não fazer propaganda Eu gosto muito dela Não sou suspeito Pode Estamos indo para o treino Depois de um mês Sem gravar Primeira vez Depois do treino Depois desse tempo Que eu fiquei parado Meu irmão estava indo Treinar sozinho Baixa para tudo Meu irmão estava indo Treinar sozinho Esses dias Olha como ele já emagreceu Emagreceu pra caralho Deve ter emagrecido Com o aparelho no dente Deve ter emagrecido Em 60kg já Por aí É mais ou menos Pelo tamanho Eu acho que eu perdi em 60kg Eu acho também Estou chamando ele para pesar Naquela balança Que eu pesei Mas ele não quer pesar agora A gente está indo para o treino Estou atrasado de novo No sempre Esse tempo que eu fiquei sem gravar É porque eu fiquei um tempo Lá em Ju de Fora E eu acabei ficando sem treinar Mas eu não engordei não Eu estou com um antigo peso Até caiu o peso É cara Até caiu Incrível Como é que pode É porque eu não saí muito Da dieta lá também Eu saí Eu saí um pouco Mas Tipo assim Lá a gente ainda caminhava Muito na cidade Fazia caminhada Lá Tem essa vantagem Mas treino Eu fiquei sem treino Voltando hoje o ritmo Vai ser que ele está indo para nós Muito bem Eles estão valendo só a segunda E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 O konu nasıl buçuk? O konu nasıl buçuk? O konu nasıl buçuk? O konu don't buçuk Hakkabin. O konu buçuk manière O konu E aí Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Obrigado. 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 Um minuto. Um minuto. Astea é o voare de aia. Astea é o voare de aia. Astea é o voare de aia. Trecem o voare de aia. Astea é o voare de aia. E a-aia. Astea é a aia. O voare de aia o voare de aia läuft. De... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu, galera. Valeu, amor.